Música Gostaria de solicitar que fosse tomadas providência Para impedir que ser conhecido como vampiro Entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores Por esse senhor que tem aí auto-intitulado vampiro Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara Ele está proibido, 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 proibido De entrar no prédio da Câmara Música 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 Tens que fazer a inscrição, né? Deixa que eu vou arrumar uns bagunhos Isso é Zica, cara Isso é foda Entendeu? Melhor amigo desse lugar Eu vou fazer um corre, eu vou arrumar a caminhada Eu vou te dar um saldo Música Está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara. Obrigado.